Eu quero convidar você para louvar a Deus junto comigo nesse hino. Esse hino é maravilhoso. Ele fala assim, exaltação ao Deus Onipotente. Então, querida Irmandade, hoje é sexta-feira, né? Que semana, né? Semana difícil para muitos, né? Uma semana de guerra, de prova. Mas, com a ajuda de Deus, nós vencemos, né? Estamos vencendo. Então, eu quero tocar aqui bem na comunhão. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Então, querida Irmandade, eu vou tocar esse hino aqui bem na comunhão. Ouça esse hino na comunhão. Porque Deus merece toda honra, todo louvor, sempre. Que Deus merece toda honra, todo louvor, sempre. Eu gostaria que você me acompanhassem. E aí Amém. 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 Glória a Deus.